Fala galera, beleza? Aqui fala o Luiz e hoje tamo pra mais um vídeo pro canal Monster Legends Brasil Galerinha, no vídeo de hoje a gente vai fazer a review completa do monstro que vai estar na próxima ilha do game Que já começa amanhã, o Ezeko Monster, acho que é assim o nome dele Hoje a gente vai ver aí os melhores ataques dele, relíquias, características, se ele vai ser bom, se ele vai ser ruim O monstro que vai estar na ilha progressiva, o novo evento que começa amanhã no Monster Legends Então você não pode perder esse vídeo, assiste até o final pra você ficar sabendo tudo sobre esse monstro E saber aí se vai compensar fazer a ilha progressiva dele, beleza? Mas antes de começar, não esqueça do seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito E também ativa o sininho se não estiver ativado, pra quando eu postar um vídeo novo, você ser notificado Ontem teve dois vídeos aí no canal, então depois que assistisse aqui, se você quiser ver mais vídeos Eu recomendo que você assista os de ontem, foram vídeos bem insanos, abrindo baú cósmico Lutando no PVP com uma das melhores equipes que eu já vi no game Então muita coisa insana, assiste todos os vídeos do canal aí que você vai estar me ajudando muito E de coração, muito obrigado E se inscreve, ativa o sininho, compartilha com o geral, deixa o like E sem mais delongas, bora pro vídeo, beleza? Já estou aqui na minha tela então, de reviews Essa tela vocês conhecem, né? Quando eu faço o review do monstro antes dele chegar no jogo Então a gente analisa aqui, nessa telinha, os monstros em questão, beleza? Vamos lá então, o monstro em questão Vamos começar falando, né? Mostrando foto dele, pra vocês se familiarizarem com o monstro É esse aqui, ó, o Ezeko Mancer Ele é um mítico cósmico de metal Que vai estar na próxima ilha progressiva do Monster Legends Que começa amanhã, porque amanhã, sexta-feira, é o fim do labirinto Que estamos tendo atualmente E aí começa um novo evento, a ilha progressiva do Ezeko Mancer, beleza? Ele é um mítico cósmico de metal O design dele eu achei um design bem legal Apesar de ser um pouco simples Mas eu achei um design bem legal, acima de tudo E ele, é... Se destacou, né? A galera gostou bastante dele Porque ele tem perfuração como característica Isso mesmo Perfuração como característica É... No ranking zero Então, tipo, você nem precisa dar estrela nele Que ele já vai ter perfuração Beleza? Mas eu vou falar mais sobre a característica dele já já Primeiramente, a foto do monstro mesmo Pra vocês verem aí como é que ele é, ok? Já tá aparecendo pra vocês Ele é adulto, ele é bebê E ele é ovo Design legalzinho aí dele, né? Bem legal Aí agora, vocês vão ver Vamos começar falando dos ataques, então, do monstro Que são esses aí, ó A qualidade não tá muito boa Mas dá pra ler, beleza? Então, temos ali, ó Os ataques do Execumancer Nós temos o Explosão de Vírus Que causa dano moderado de metal ao inimigo E aplica Nano Vírus ao inimigo Sem recarga Tem o Fire Explosion Que causa dano moderado de metal ao inimigo E aplica combustão ao inimigo Tem o Explosão de Ferro Que causa dano de metal moderado ao inimigo E aplica sangramento ao inimigo Esses três ataques que eu citei São todos sem recarga Tem também aqui o Experiência Ardente Que aplica queimar combustão a todos os inimigos E requer aí recarga Aí já tem recarga, né? Tem o Experiência de Necrose Que aplica Nano Vírus e tontura a todos os inimigos É um ataque sem dano, tá bom? Esses dois que eu falei agora são todos sem danos Olha, isso é uma coisa pra prestar atenção, né? Tem o Exposição de Tortura Que causa dano moderado de metal ao inimigo E aplica sangramento duas vezes ao inimigo Só que esse ataque, ele foi alterado, tá bom? Eles mudaram esse ataque E agora, esse Exposição de Tortura Causa a seguinte coisa, olha Eles alteraram esse ataque E agora, ao invés de causar sangramento duas vezes ao inimigo Ele causa dano moderado de metal ao inimigo E aplica sangramento e queimadura ao inimigo, tá bom? Essa queimadura aqui que tá falando nos ataques Eu não sei se é combustão ou se é queimadura solar, mano Mas eu acho que deve ser queimadura solar Porque queimar, queimadura, eu acho que é queimadura solar Mas a gente não tem certeza Eu vou até dar uma olhada aqui agora Confirmar isso agora, ao vivo, aqui no meio do vídeo Porque eu não tinha prestado atenção nisso, mano E agora, depois que eu vi aqui Eu fiquei muito em dúvida Então deixa eu abrir a página oficial aqui do Monster Legends Pra gente dar uma olhada se é queimadura ou se é combustão Olha só, causa dano moderado Aplica combustão, galera É combustão, tá bom? Burn, é combustão Combustão a todos Ao inimigo, no caso Não é queimadura solar, é combustão Que é uma coisa ruim Combustão já é feito antigo A queimadura solar seria bem melhor Tem aqui também o Execução Mortal Que causa dano moderado de metal ao inimigo E aplica nanovírus e veneno ao inimigo Tem o Experimentação Tóxica Que causa dano baixo de metal ao inimigo E aplica veneno E além disso, o Execumancer vai ganhar um turno extra E tem o especial do Execumancer Que é o Extraordinary Luck Que causa dano grande, lendário a todos os inimigos E aplica 3 torturas aleatórias a todos os inimigos Tá, então nós vimos nos ataques dele Que ele não tem grande dano E ele é um Striker Ou seja, ele é um Striker que não tem dano Ah, Luiz Ele pode ser torturador Ele aplica muita tortura Sim, ele pode ser torturador Mas eu acho que como torturador Ele não é grande coisa Porque os efeitos que ele tem, olha Combustão Sangramento Veneno E nanovírus Não são efeitos tão apelões assim Vocês vão concordar comigo Ele não tem nenhuma maldição Não tem nenhum outro efeito apelão Deixa eu ver outro efeito apelão Ignição Mano Não tem tanta coisa apelão assim nos efeitos dele não Mas, antes de tudo Vamos ver, né Que ainda tem aí a relíquia Que a gente tem que ver as relíquias dele E as características Então basicamente esses são os ataques Depois a gente volta aqui nos ataques dele Pra gente dar uma olhada Depois de ver características e tudo mais Beleza? Bom, agora vamos dar uma olhada então Na entrada, galera Essa vai ser a cena de entrada do evento, tá bom? Quando a ilha começar Quando você entrar no jogo Essa vai ser a cena de entrada Uma cena de entrada bem normalzinha Nada demais Mas não deixa de ser bonito Todas as entradas A maioria das entradas do jogo aí do Monsta Celeste São bem bonitas Eu, particularmente, curto muito E essa não deixou a desejar Beleza? Bom Vamos ver aqui então As características do Execumancer Olha aí, meu parceiro No ranking zero Tá mostrando ali embaixo No ranking zero Ele tem a perfuração como característica A perfuração faz com que ele Ignore qualquer tipo de defesa no inimigo Escudo Mega provocação Evasão Qualquer coisa de proteção que o inimigo tiver O que tem perfuração Vai ignorar É muito top esse efeito Se tiver um mega provocador na equipe inimiga É como se não tivesse Você consegue bater em qualquer um Se você tiver perfuração Insano demais Aí no rank 1 O Execumancer tem Endurecido Ou é reforçado Os efeitos tem menos precisão contra ele É mais difícil você acertar efeito nele E no rank 3 Ele começa a partida Com precisão Faz com que ele Não erre os ataques, mano Nem os efeitos Tá Características aí A perfuração chama atenção A precisão Eu acho que não é tão necessária Pra esse monstro E o endurecido É uma É uma Um trait Né Uma característica Que muito monstro tem Então não tem nem o que falar É padrão já nos monstros Praticamente quase todo mundo Tem essa característica Mas o que chama atenção É a perfuração É a perfuração como característica Porém Como vocês viram Ele não é um monstro Que tem dano Os danos dele São bem fracos Então seria bem melhor Aproveitar dessa perfuração Se ele tivesse aí Danos mais fortes Não é mesmo? Você vai concordar comigo E agora Então A gente vai ver Os livros E as relíquias Que o Execumancer Vai estar presente Então aqui ó Tá aparecendo já Os livros pra vocês Ele vai estar no livro Mecânico Moribundo O livro Aventureiro E o livro da Era Cósmica No livro mecânico A gente já tem vários Monstros bons aí Tem Robo Elf Tem o Hemant Tem Cyberiel Tem muito monstro legal aí Em mecânico Que você pode estar utilizando Em Moribundo A mesma coisa Em Submundo Em Aventureiros Eu acho que isso é Aventureiros Não é? É Aventureiros Ou é vilão? Eu fiquei em dúvida Que agora mano Se é Aventureiros Ou é vilão É um desses dois Mas enfim Os dois são livros ótimos Que já tem monstros ótimos também E a Era Cósmica Não tem nem o que falar Todo cósmico tá lá Então não tem nem o que falar As relíquias aqui Do Execumancer É Máscara e Armadilha São relíquias aí Que são focadas Em tirar a resistência Do inimigo Tanto máscara Tanto armadilha Tira a resistência Do inimigo Então com esse monstro Você vai deixar os inimigos Facilmente sem resistência Por conta das relíquias Ok Colocar ali uma máscara De Eltron Ou uma máscara De Essastu E uma armadilha De Armadilha de Nabuline Por exemplo Que tira muita resistência Dos inimigos Vai ficar brabo E aqui fala O Rully Que é tipo A classe do monstro Ele é um attacker Ou seja Ele é um striker Ele é feito pra causar dano Porém como a gente viu Ele não é um monstro Que tem muito dano Então acaba que ele não serve Como strike Eu acho que ele fica melhor Como torturador Do que como strike Mesmo ele tendo perfuração Porque não adianta nada Ele ter perfuração E não conseguir matar o inimigo Quando tiver a chance Porque ele tem pouco dano Não é mesmo? Vocês vão concordar comigo Bom, agora que a gente já sabe As características Já sabe os livros Já sabe as relíquias E os ataques Vamos voltar nos ataques Aqui pra gente dar uma revisada Aqui nos ataques Do Execumaster Ó, como vocês viram Todos os ataques dele Tem algum tipo de efeito No inimigo Então por isso que eu acho Ele melhor como torturador Porém, mesmo como torturador Ele é ruim Não tem nenhum efeito Tão apelão Por exemplo Uma maldição Uma combustão Que tira muita vida Combustão Combustão não Ignição Que tira muita vida Queimadura solar Que é muito top Ele não tem Então acho que nem como torturador Ele vai servir muito bem O que chamou a galera Pra achar que ele é bom É porque ele tem perfuração Como característica Só isso Porque se você for olhar Os ataques do monstro Não é nada anormal A única coisa anormal nele É a perfuração Como característica Mas a gente já vai ter Outro monstro Que tem perfuração Como característica Que o nome dela é Drates Acho que é alguma coisa assim Mano Drates O nome dela é Drates Eu vou falar sobre ela No Monster News Que eu devo gravar sábado Provavelmente Mas ela já vai ter Perfuração como característica Igual o Execumancer E pelo que eu vi Ela é melhor E ela vai vir Em evento de procriação Então é bem mais fácil Você pegar ela Se você quiser pegar o Execumancer Você vai ter que gastar a joia Então a dica que eu te dou Se você quiser economizar a joia Não pegue o Execumancer Ah Luiz Você disse que tem que pegar Todos os Míticos Pra completar livro Pra ter mesmo Porque dificilmente Eles vão voltar Sim galera Mas pra você que tá Com joias contadas Eu não gastaria Mas pra quem tem muita joia Obviamente pega Porque né É bom você ter Todos os Cósmicos aí Mas não é um monstro bom Na minha opinião galera Só tem a perfuração ali Que chama a atenção da galera Mas só Porque em ataque Não é um monstro Nada normal Os melhores ataques dele Basicamente aqui É o Experimentação Tóxica Que causa dano baixo de metal Ao inimigo Aplica veneno No inimigo E o Execumancer Ganha um turno extra É O Execução Mortal Que causa dano moderado De metal ao inimigo Aplica dano vírus E veneno Ao inimigo É O Exposição de Tortura Que causa dano Bandeirado de metal Aplica sangramento E queimadura Tá bom Ao inimigo É eu falei que ele não tinha Queimadura né Mas ele tem É Ah não Essa queimadura Eu acho que também é combustão Eu acho que também é combustão Eu acho que também é combustão Tenho quase certeza que é combustão Também Porque esse foi o ataque Que eles mudaram recentemente Por isso que eu tô bugado Eu vou confirmar aqui Pra ver se é combustão mesmo Olha só É Aplica Sangramento E combustão Sim É combustão Então não é nada bom Tá bom E o outro ataque dele Que eu deixaria como melhor O quarto ataque dele Ah eu colocaria um sem recarga Né mano O ruim é que ele vai ficar sem grupal Talvez colocaria o experiência de necrose Que aplica dano vírus E tontura a todos inimigos Mas não tem dano nenhum Então Como assim um striker sem dano Então não faz nem sentido mano Eu não acho ele um bom monstro não Essa é a minha opinião Aproveita e já comenta a sua aí Que eu quero ver sua opinião também Sobre esse monstro Mas consideração final Não é um monstro bom Não é um monstro que me chamou a atenção Só porque tem perfuração como característica Mas não vai servir de nada Ele tem perfuração como característica Com esses ataques ruins E é isso mano O que eu tenho a falar Sobre esse monstro é isso Você vê o que você faz Você vai gastar joia pra pegar Porque pra pegar Ilha progressiva Tem que gastar no mínimo No mínimo 120 joias Isso se você madrugar Fazer coleta Todas Certinha Então é bem complicado E não é um monstro Que vale o esforço Na minha opinião Beleza Vai vir mais monstro Com perfuração como característica Isso não é coisa exclusiva Do Ezeko Monster Então pode ficar tranquilo Quanto a isso Porque É isso É a minha opinião Sobre esse monstro é isso É Ele chegou com hype Muita gente falando Oh meu Deus Perfuração como característica Mas no fim Não é nada demais Na minha opinião Faltou dano Faltou grupal de dano Como é que ele é um strike Ele não tem grupal Com dano mano Não faz sentido Não faz o mínimo sentido Mas Basicamente É isso Beleza galera Bom o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça do seu like Se inscreve no canal Se você não for inscrito E ativa também o sininho Se não estiver ativado Para quando eu postar um vídeo novo Você ser notificado Mais tarde tem vídeo aí Mais um vídeo Insano para vocês Acho que vai ser PVP Ou então abrindo Mais baú cósmico Na conta dos meus amigos Para a gente ver O que vai acontecer Se eles vão pegar Alguma coisa legal Mas eu espero vocês Como eu disse no início do vídeo Vai assistir os vídeos Que eu postei ontem Que foram muito bravos Se você não assistiu E todo dia no canal Está sendo dois vídeos De Monster Legends Então não se perca aí Nos conteúdos Beleza E eu espero vocês No vídeo de mais tarde Tamo junto a nós Um salve para geral Valeu Deixa o like Se você não deixou no vídeo Se inscreve no canal Se você não for inscrito Para ver mais conteúdos Como esse Ativa o sininho Para receber notificações De vídeo novo E não esqueça de compartilhar Esse vídeo Com todo mundo Para o máximo de pessoas Ficarem sabendo aí Sobre o novo evento Que vai começar amanhã No Monster Legends A Ilha Progressiva Com o monstro ExecuMonster Tá bom Eu vou gravar um vídeo Do ExecuMonster Mais para frente Quando ele chegar no jogo Testando ele em batalha No nível 130 Com o Hunan X Então Pode ficar tranquilo Vai ter um review Mais completo dele Agora ele em ação Para a gente ter uma noção Real do monstro Não só aqui Revisando os ataques E tudo mais Ver ele no jogo Atacando Com dano Com o Hunan X 130 Então só aguardar E é isso pessoal Espero vocês no próximo vídeo Valeu Falou E Fui Música 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 Música